Pelo menos 20 parentes e amigos se concentraram na porta do Hospital de Urgência de Goiânia em busca de informações. A irmã da vítima estava desesperada. Nós somos três irmãos muito unidos, somos da igreja, somos pessoas honestas, trabalhadores e o meu irmão é uma pessoa honesta, é trabalhador. O que esse rapaz fez, esse soldado, não sei o que seja, ele não merece estar solto, ele tem que ser preso, condenado e tem que haver justiça. Parentes buscavam respostas. Ele estava numa roda de amigo, o policial chegou para caçar a confusão e realmente ele caçou a confusão e logo em seguida efetuou vários disparos. Silvio César da Costa Júnior tem 27 anos e trabalha como tapeceiro. É casado e tem um filho de 6 anos. Nesse vídeo gravado horas antes de ser baleado, ele aparece cantando em uma festa. Nesta foto, Silvio aparece ao lado do amigo, Eberson. Ele conta que depois da festa, Silvio, a mulher e um grupo de amigos decidiram se reunir neste posto, no Parque Amazônia. Lá, eles foram abordados pelo policial militar. A discussão começou mais pelo seguinte, porque ele queria o narguilher e os meninos não queriam ceder, né? Então, ele com grosseria e tal, puxando o narguilher e começou a discussão. Durante a confusão, Eberson conta que foi agredido com uma coronhada e o PM teria atirado nos amigos. Quando tudo parecia ter se acalmado, o policial armado teria perseguido Eberson e Silvio mais uma vez. O Júnior correu primeiro do que eu, tanto que ele passou na minha frente. Quando foi para virar a esquina, ele parou e continuei. Continuei correndo, continuei correndo. Aí não entendi porque ele parou, cara. Aí só ouviu ele falando puxão e posteriormente o disparo. Depois da prisão, a polícia militar foi chamada. O oficial de plantão esteve no local e deu ordem de prisão para o aluno soldado, que foi levado para a central de flagrantes de Goiânia. Bruno Correia de Araújo não quis gravar a entrevista. Ele faz parte da polícia militar do estado de Goiás há pouco tempo, mas já atuava nas ruas. O policial foi indiciado por tentativa de homicídio e para a delegada disse que tentou se defender. Ele não nega. Ele afirma que ele efetou o disparo numa forma de se defender das agressões. Ele contou que ele estava num posto ingerindo bebida alcoólica e ali travou uma discussão com alguns outros frequentadores do local e acabou por efetuar esse disparo. Essa é a versão dele. Silvio foi resgatado por um taxista e levado para o Hugo. Ele fez uma cirurgia na cabeça e está internado em estado gravíssimo na UTI. A família torce pela recuperação dele e cobra justiça. Não quero que ele fique solto. Eu espero que a justiça venha a ser concretizada dessa vez. Só isso que eu peço.